que tiro foi esse? um tiro errado fica ai daqui a alguns minutos estamos fazendo os aparelhos aqui né Giovanni? isso vamos mostrar para vocês o que? vamos mostrar aqui para calibrar? calibrar a tampa fora do veículo calibrar a tampa fora se você quer fazer um teste ela esta com uma falha aqui agora ela gerou uma falha isso é importante aqui fora que lá no caminhão você pode ficar doido quer um código diferente e depois que aperta os parafusos tudinho ai fica ruim tem que ter o teste então é importante essa caixinha aqui esse teste aqui fora é importante ajuda muito o mecânico acompanha ai na sequencia vamos mostrar para todo mundo vamos organizar a falha primeiro depois nós vamos fazer vou mostrar para vocês ai calma que eu tenho plano segura ai segue ai valeu o cilindro é como se fosse uma como se fosse uma selenoide não né? ou a solenoide ela é só para dar o a posição ah ta só para dizer a posição você está no baixo ou você está no alto tem um uma artezinha que corre aqui dentro aham é uma grana que tirar ali dá para você ver ela aham ai quando ela está para aqui ai marca uma posição quando está para cá marca outra tá E Giovanni, qual que era o sintoma Dessa caixa aí Assim, o que que tava acontecendo Pra chegar nesse ponto e tirar a tampa Jogando o ar pra fora E engatando sozinho Mesmo no neutro Querendo engatar Engatava sozinho Periga hein Não tinha essa peça aqui Segurar a luva Ela fica em frente a luva de engate Na luva de engate Aí quebrou isso aqui Aí a luva faz assim um pouquinho Ela fica sem Ela puxa a mar É porque ela desliza Desliza e não puxa a enganagem A luva no caso É que falha nesse cilindro aí Ó Isso aqui pode ser o chicletinho aqui Essa folga aqui Essa folgueira pode Acarretar o que Opa Vai dar um erro Não passa daí Essa é a sua posição Olha só como é a folha É que você não trocou Da segunda e terceira eu acho Eu falei pra você trocar Da segunda e terceira e ré Aquela hora Você trocou o dois Mas você trocou o split né Vamos trocar esse aqui Ele tá acusando Ele tá acusando o sensor Porém talvez não é o sensor Essa folga aqui Que não pode ter essa folga aqui Não pode ter essa folga aqui Ele tá com desgaste No cilindro aqui No reparo Pôr no próprio pino do garfo aqui Ele tá balançando ali Cláudio Ele fez o split A sequência do split Aí ele vem pra fazer a terceira Ele não vai conseguir fazer Com essa folga Eu vou trocar o sensor Que ele tá acusando o sensor Só pra Só pra gente ver Mas não adianta Eu não posso deixar assim Não pode né Não tem que remover esse cilindro aqui E corrigir isso aqui Corrigir Não pode Isso aqui gera uma falha Ele não passa daí Mas troca aqui E dá pra notar Que não dá pra ver aqui Aqui mesmo você não vê folga nenhuma Só nesse aí Só nesse aqui Não pode essa folga aqui Pra trás e pra frente não Pode não Troca esse sensorzinho aqui pra gente Só pra gente Interessante E pra tirar essa folga Tem que tirar o garfo Tira esse garfo fora E aí se esse aí for o novo Toma aí E aí já vamos tirar o garfo Vamos resolver Esse aqui só pra ver se é só pra teste Só pra teste mesmo Tem que remover o problema Tem que tirar o garfo Será que ele pode ter comida ali dentro Provavelmente Se ele der uma variação grande aí Se ele der uma mexida muito grande aqui dentro Às vezes não tá ruim Mas aí já Diz que é ele que tá ruim Não é Entendi Por essa folga ali É o tal do pulo do gato né Esse dia eu lembrei Do desgaste aqui no eixo Do garfo Seu Pedrinho Vi lá na Dona Leida Torni ele Deixa eu pedir Ok Olha lá Tem que ter uma trava e tem um encaixe né Tem uma posição certa Acabou Acabou Tem que desmontar ela Tem jeito não Desmontar né Não desmontar Que ele não dá a sequência Pronto Então beleza Tem que ver com a parte Pronto Aqui você consegue saber tudo aqui É aí ele gera falha Não dá pra mostrar É fica muito claro né É não dá pra mostrar Deixa eu ver aqui se dá Não dá Fica muito claro É Vamos ver aqui Aí vai abrir Não tem que ser no escuro mesmo É Olha lá Não assala mesmo Aí os parâmetros né Aí as falhas Ah tá Ativo e inativo Ah tem Deslocamento do sensor 2 De posição Aham Corrente extremamente baixa Interrupção Ah entendi Essa é uma das falhas Que é a mudança lá Essa aí ela Ela vai em cima do estalhado né Mudando as marchas né É do estalhado É do estalhado É isso Não vai adiantar apagar aqui Porque tá com a falha Aham Eu apago mas ela continua ali Entendi Tenta apagar mas não apaga É porque ela tá Ela A falha não foi tirada né Não foi tirada É fica aí Ele identifica que Tá ativa né É Querendo enganar o computador Não o computador não vai né É Deixa eu mostrar aqui pra vocês De onde é que é aquela tampa Vamos tentar mostrar aqui pra eles Aí no próximo vídeo A gente mostra pra vocês lá Fazendo a A questão do Da calibragem lá Porque Normal Olha o que é aquela Ela vai em cima da engrenagem aqui No caso é o que A ré É o O explicador É o que faz Pera aí Faz simples e Só pra entender aqui Reduzidas Quer saber o que você explicar Deixa eu tentar Deixa eu acabar de subir aqui Só explica aqui pra gente Isso aqui faz a simples e a reduzida Aqui né É Ah tá Aqui é a primeira Essa luva que entra pra cá Faz a primeira Aham Pra lá faz a ré Certo Aqui é a segunda E aqui é a terceira Aqui é a terceira Pra cá Ah tá A luva de engate que tava falando É essa daí né Onde ela engata É Engata nessa aqui Nessa É Aham Isso aqui Quando o caminhão tá de primeira lá Engatou a primeira Aparece lá no painel Primeira Aí ele tá Reduzido aqui O split tá pro lado Tá reduzido Pra dentro aqui assim Aí Aí aparece a primeira Quando aparece a segunda Lá no painel Ele continua engatado Aqui na primeira Aham A segunda lá não é a segunda Mas é a primeira ainda Não tá aqui na enganagem A segunda Ele tá na primeira Ah tá Entendi Aí ele só muda aqui Aí virou Aparece a segunda lá Mas não é que ele veio Pra segunda marcha Ele tá na primeira Simples É Entendi Primeira simples Entendi Porque no painel Mostra de 1 a 12 né Isso Aí uma primeira 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 simples Segunda Reduzida Segunda simples Aí vai né E aí vai Até a 12 né Isso E é assim que funciona A caixa é muito simples Pronto É Não tem primeiro trator Muitas pessoas pensam que tem Nesse modelo aqui não tem Existe Aquela questão do i-shift Que tem aquele botãozinho Atrás ali da alavanca A L né A L Não tem nada a ver Com o primeiro Não é Não tem nada a ver né Aquela foi criada Pro caminhão No caso dessa aqui Igualmente essa caixa Deu problema Ele para em cima da pista É pra sair de cima da pista Pode usar a terceira Primeira, terceira e quinta Essas marchas de alívio É pra você sair do lugar né É pra você sair de cima da pista Não é pra viajar Só pra sair do local mesmo É do local perigoso Ali você ia andar um pouquinho Né Esses caminhões Volvo no caso A gente que rodava lá muito na lama O Giovanni Não tem uma primeira trator Mesmo aquela primeira Você só sair do pé do morro Não existe isso no Volvo Não Não Existe Mas na hora de comprar o caminhão Você tem que pedir né Ah tá Eu quero com o Crawler Primeira Crawler A chama-se primeira Crawler Crawler Porque tem outras que se chama L.O. né É a marcha super reduzida Ah tá, entendi Seria lá dentro No caso agora A Volvo mudou Ela vem aqui na frente Tem uma pastitura a mais aqui assim O componente aqui Com essa primeira Ah entendi Deve ser uma engranagem Super grande né Super reduzida é Ela é bem grande deve ser Super reduzida Aí na hora de comprar o cara pede Eu faço aqui muito overdrive Eu faço Aí o cara tem que pedir Não Eu quero um caminhão A overdrive já é pra alongar No caso né Eu quero overdrive Quero primeiro atrator Eu quero com Eu quero um caminhão Bem resistente Depende do tipo de serviço Depende Exatamente É Um cara quer autonomia Ele quer que longa mais Não Não Puxa o flow O cara não precisa de um caminhão Isso Explosivo né Tão forte Tão agressivo né Tão agressivo Isso Pode ser uma coisa Então tem várias configurações Na hora que a pessoa vai comprar É bom É bom falar o que vai fazer Qual é a necessidade do serviço dele né É A região que anda né Se é montanhosa Se não é Se vai puxar areia Se vai sair em boca de draga Pessoal usa muito isso Depende muito do serviço do cara né É Aí põe a Tem a Vem com programação HD Ah entendi Esse HD É só uma programação Que vem na caixa Pra melhorar o desempenho ali Boa Arrancada Não Uma hora você mostra pra nós Como é que funciona a HD Em um outro vídeo Vamos mostrar né Beleza Tanto no clássico Como no Robocop Pronto Ótimo Vai ser muito bom Mostrar pro pessoal Beleza Então tá jóia Giovanni Obrigado Não deu pra mostrar ali Que deu uma falha Ele vai desmontar a tampa da caixa Tá Mas na próxima oportunidade Vamos pegar uma caixa no chão Fazer a programação E fazer ela engatar E mostrar pra vocês Bem direitinho Beleza Depois que a gente monta a tampa na caixa Eu faço esse mesmo processo Aí pra saber se tá tudo Tudo no jeito Posicionado certo Não beleza Depois que vai pro lugar Depois que tá aí Tem travessa Tem muita coisa Pra tirar essa tampa No lugar aí É chato É bem Não é só Chegar aqui e desparafusar não Não Então é assim Pera aí Deixa eu puxar pra lá Pera aí Pera aí Então eu vou deixar vocês aí trabalhando Desmontando aí E vou ali também Caçar pra fazer E nós vamos voltar na próxima oportunidade Beleza Obrigado até vocês Que se acompanharam Nós aí até agora Giovanni, Magrão Até o próximo vídeo Celera o carro, moitão Olha a onça Valeu Desmontou o garfo, né, João? É Como é que é aí? Por que você identificou aí? Esse artizinho aqui Que é que marca a posição O sensor Ele tá torto Ele não pode ser torto assim Ele tem uma molinha Tipo uma mola aqui dentro Que você pode até mexer com ele Mas ele tem que voltar pra posição Certo Ele tá ficando Ah, tá Entendi Aí ele marca a posição errada lá Aí já No começo da calibragem Ele já para por aqui mesmo Porque ele já identificou essa falha aqui Nem foi nem fez o artizinho Mas aqui ele já parou Então é aqui o problema Nesse cilindro aqui do street Fiz o outro 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 Não tem que trocar essa peça Que chama Biel Esse aqui não vem separado Fiz o outro 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 Fiz o outro